E vamos para as respostas. Número 1, verdadeiro, pois todas as pessoas já nascem com os direitos de vida, liberdade e expressão, seja qual for a sua cor, origem, religião ou opção sexual. O número 2 também verdadeiro, cada um possui uma identidade e uma forma de se expressar, portanto é preciso respeitar e garantir o espaço de expressão das pessoas, a liberdade de expressão, de pensamento, de participação e de religiosidade. São condições mais que essenciais para o desenvolvimento humano. Ao longo da nossa história, vivemos momentos de ameaças a esses direitos, humanos. Por isso, a luta é constante. E depois de apresentarmos as respostas das questões do módulo anterior, vamos para o nosso quarto módulo, definição de direitos humanos. Nós temos o hábito de criarmos definições para tudo. Entretanto, apresentamos uma indagação. Precisamos mesmo de uma definição? Temos nossas dúvidas quanto a uma definição. Nossa concepção é que algo tão complexo como direitos humanos não comporta uma simplista definição. Defendemos que seria melhor compreendermos seus inúmeros elementos do que tentar simplificar em um único conceito. Entendemos, porém, que na forma que são válidos tais posicionamentos, por outro lado, principalmente no âmbito estudantil, quando o sujeito se depara diante de muitas formas nas avaliações de aprendizado e questionários objetivos, são cabíveis definições também objetivas, para facilitar a compreensão. Entretanto, estas nunca serão suficientes, pois precisamos sempre que pesquisar, ir mais além, construir conhecimento. Apesar desses posicionamentos serem válidos, vamos apresentar algumas definições, mesmo entendendo que elas nunca serão suficientes. Porém, para muitos estudantes, como já citamos, podem facilitar a compreensão. Alertamos, mais uma vez, que temos sempre que pesquisar, ir mais além, construir conhecimento e, a partir de então, criarmos nossas próprias definições. Mas, como trouxemos algumas definições, vamos apresentá-las. Primeira definição, o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade, por meio de sua proteção contra arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições de condições mínimas de condições mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Pode ser definido como direitos humanos fundamentais. Ministro Alexandre de Moraes Segunda definição Conjunto de Conjunto de prerrogativas e garantias inerentes ao homem, cuja finalidade básica é o respeito à dignidade, tutelando-o contra os excessos do Estado, estabelecendo o mínimo de condições de vida. São direitos indissociáveis da condição humana. Professor Nestor Penteado Filho Entendemos que nosso primeiro passo na compreensão dos direitos humanos é observar a realidade que nos cerca. Assim, poderemos identificar a prática dos direitos humanos ou a ausência deles e criar nossas próprias definições e conceitos a respeito deste conhecimento. Portanto, deixaremos uma reflexão. A nossa reflexão vem nessa breve interatividade. Número 1 Imagine que você tem um vizinho que espanca os filhos todos os dias, por qualquer motivo ou até sem motivo, e tem o apoio ou a omissão da mãe das crianças para agir dessa forma. Esta situação, a atitude do vizinho incomoda você, mas um amigo lhe diz que ele é pai e legalmente tem direito de educar dessa forma. Mesmo não sendo estudante de direito, você tem alguma dúvida sobre a conduta do vizinho estar certa ou errada? Número 2 No Brasil, os direitos humanos foram garantidos pela Constituição Federal de 1988. Falso ou verdadeiro? Aí nós temos duas questões, uma para você dar sua opinião e a outra para dar uma resposta objetiva. Já podemos assim definir a dignidade da pessoa humana, elemento fundamental do sistema constitucional brasileiro. Esse é o tema do próximo módulo. Vamos dar um tempo para um cafezinho? Você faz uma pausa aí no seu estudo, vai tomar aquela água, aquele cafezinho e em seguida traremos a resposta.